Dembo é o cajado de lemba Dembo é o inquindo e anghemba Dembo é o rei aos pés do malembe Milho branco e saia de renda Menino caminha pra sonhar Dona Terezinha o chora Seu Zezinho de aninha eu chega 10 de agosto é dia de mudar Dembo é o ofício de abrir os braços Quando não há quem se abraça Dembo é o pescador esquecendo os laços Nas águas que vão além do mar Dembo é muita terra pra poucos passos E muito perdão pra levar Dembo é Zambi tendo que esperar O tempo pediu pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E sempre curar O dia O tempo é o mundo todo Dembo é o sangue da mulher Lá em cima o meu povo e acima dele O candomblé Vai levantar, vai levantar Vai levantar, vai levantar, vai levantar Vai levantar até Aquele que morre logo Por morar em sua fé Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar até A vida mais colorida E o argumento de quem bem quiser O tempo pediu Pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E sempre curar o dia O tempo pediu O tempo pediu Pra folha dançar Pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E sempre curar O dia Para o ato de caçar Dembo é precisa cantar Vento que nos perfura Dembo é precisa cantar Rio que cicatriza Dembo é precisa cantar Pro guerreiro nos guardar Dembo é o lugar de guardar O tempo pediu Pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E sempre curar O dia O tempo pediu Pra folha dançar Pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E sempre curar O dia Aqui nessa casa não tem um martelo Que bota um doelo do jeito que eu quero pra eu vadiar Beirando o rio Beirando o mar Aqui nessa casa não tem um martelo Que bota um doelo do jeito que eu quero pra eu vadiar Beirando o rio Beirando o tempo pediu Pra folha dançar Pra folha dançar E nunca parar E nunca parar E sempre curar O dia O dia Obrigado.